A CIDADE NO BRASIL 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 Não para de nem chão É pra não morar Vou levar no fogo Não deixa teimar Vou fazer as firmeiras E uma nega ou se faz um batapá Se faz um batapá Se faz um batapá Se faz um batapá Vou continuar Se faz um batapá A nossa cruz é a minha Sai do meu bloco pra fazer amar A nossa cruz é a minha